Olá, boa tarde. Está no ar o Redação TVE, espaço de informação aberto pela TV educativa em meio a essa pandemia de coronavírus. O Rio Grande do Sul já tem 396 casos confirmados de infecção pela Covid-19. Ontem à noite, o Estado registrou a sexta morte. Foi de uma mulher de 92 anos que estava internada na UTI do Hospital Santa Casa. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde. Já no Brasil, o número de casos confirmados subiu para 9.056 e são 359 mortes, conforme dados do Ministério da Saúde. E a gente abre o programa de hoje falando sobre como essa pandemia é um problema que está afetando o mundo todo. Por isso, vamos conversar por Skype com a professora de ética e coordenadora do doutorado em saúde global da Faculdade de Saúde Pública da USP, além de doutora em Direito Internacional, é a Deise Ventura. Fala direto de São Paulo, ela que é gaúcha de Santa Maria e também referência em saúde global. Professora, o que tudo indica, é preciso mesmo uma cooperação global para a gente enfrentar esse problema, né? Boa noite. Boa noite, Davo. Um prazer estar conversando contigo na TVE sobre um tema tão importante como é esse da pandemia de Covid-19. A questão é muito simples. Ou a gente combate uma pandemia internacionalmente ou a gente não combate. A gente não está fazendo nada, né? Não tem como evitar combater a doença, evitar o seu avanço no Brasil se não existir uma estratégia coordenada com os demais países. E a gente viu que foi de fato o que aconteceu. Em 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde já deu alerta, declarando a emergência internacional, fazendo uma série de recomendações aos estados, compartilhando protocolos clínicos, compartilhando saberes científicos que são fundamentais nessa resposta. E se o governo brasileiro tivesse sido um pouco mais atento à mensagem que passou a OMS em 30 de janeiro, nós poderíamos estar bem mais adiantados no combate a essa pandemia e se a gente não tivesse gerado também tantos atritos nos necessários com outros países, nós estaríamos em melhor posição para realizar a cooperação internacional de que nós tanto precisamos agora, principalmente no que se refere ao provimento de insumos que nós necessitamos, testes, máscaras, respiradores. E o Brasil se dá conta, então, da sua enorme interdependência, né? Quer dizer, a gente depende, não só o Brasil, os países hoje dependem muito entre si e particularmente da China. Já que a gente está falando da situação no Brasil, como é que na sua avaliação está se comportando o SUS? A gente sabe que é um sistema de saúde que serve como referência para outros países, muitos não têm um sistema público assim. Como é que a gente pode avaliar, então, o SUS em relação aos sistemas de saúde dos outros países? Se nós considerarmos a análise das estruturas dos sistemas de saúde, o Brasil seria um dos países do mundo que está melhor preparado para essa resposta à pandemia. Nós temos um sistema similar que poderia ser comparado ao do Brasil, que é o sistema de um país desenvolvido, que é do Reino Unido, que, por sinal, também teve um grande atraso na constituição da sua resposta, pelas mesmas razões do que o Brasil, diga-se de passagem. Então, na verdade, nós temos um sistema de acesso universal e gratuito, que é fundamental quando a população precisa pagar para fazer um teste. A detecção de uma doença já fica muito prejudicada quando a gente não tem sistemas públicos de imunização e de prevenção. Então, muito mais difícil também estruturar uma resposta a qualquer doença, principalmente uma doença infecciosa com esse potencial de propagação. Nós temos quadros extraordinários de sanitaristas, profissionais da enfermagem, da medicina, da fisioterapia, enfim, de todas as áreas frutos de um grande investimento público em formação superior e pesquisa que o Brasil fez durante décadas. Então, essa estrutura, existe uma estrutura federativa muito importante, que mobiliza recursos em todo o território nacional, em mais de 5 mil municípios. Então, essa estrutura, ela existe com um sistema de vigilância também, que permite a notificação dos eventos. Mas o fato é que essa estrutura já vinha sendo subfinanciada nos últimos anos, principalmente com a famosa emenda constitucional, que limitou o teste de gastos públicos com saúde. O SUS perdeu muitos recursos nos últimos anos e isso faz com que a gente se encontre numa situação curiosa. Estruturalmente, nós estamos muito melhor preparados do que outros países, mas nos faltam recursos pontuais. Os nossos maiores trunfos estão enfraquecidos nesse momento. Então, se trata de um grande desafio para o SUS. A gente espera que essa injeção pontual de recursos, primeiro, a gente espera que esse dinheiro realmente chegue nos governos estaduais e nos municípios, que chegue no sistema de saúde. A gente espera que esses recursos façam com que o SUS tenha capacidade, principalmente que a política de isolamento, que é absolutamente correta, as medidas quarentenárias são fundamentais nesse momento no Brasil, que elas atrasem o pico da doença e deem mais tempo para que o SUS se prepare para o aumento extraordinário dos casos que a gente espera que aconteça nas próximas semanas. Agora, uns 20 dias, você dizia que se a doença ganhasse uma grande escala, nem o país mais rico teria condições de dar uma resposta à altura dessa doença. Como é que está a situação agora? Sem dúvida, Adalva, tu podes observar o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? É um país, é a grande potência política, econômica, militar, em todo caso, foi, né? Hoje a gente vê uma ausência de liderança absoluta dos Estados Unidos, é a primeira grande crise internacional que nós temos na história recente, em que os Estados Unidos não desempenham nenhum papel de liderança. A gente vê, ao contrário, a China, depois de ter sido o epicentro da doença e de ter se envolvido em incontáveis episódios de atrito, a gente vê a China agora emergindo como a grande salvação, os Estados Unidos indo até a China buscar recursos, os outros países tentando buscar cooperação com a China, né? E nós descobrimos, então, que mesmo países muito ricos não estão preparados, infelizmente, o impacto da Covid-19 nos Estados Unidos é avassalador, já é avassalador e será ainda mais agravado nos próximos dias. Por quê? Porque não tem um sistema de saúde de acesso universal, tem uma parte enorme da população que não é coberta sequer com algum tipo de seguro-saúde. Mas se nós tomarmos também em grandes sistemas públicos, nós vamos ver que quando um sistema é sobrecarregado com um número inesperado de casos, de uma doença para a qual não existe vacina, não existe tratamento específico, o que a gente faz é um tratamento de suporte. É evidente que nenhum sistema dá conta desse aumento brusco do número de casos de uma doença que é desconhecida. Então, claro que o SUS vai enfrentar esse desafio também e esse desafio se não forem mantidas as medidas de isolamento. E se elas não durarem o tempo que for suficiente, calculado com base em evidências científicas e com uma coordenação determinada pelo Ministério da Saúde, juntamente com os governos locais, nós teremos uma verdadeira catástrofe sanitária no Brasil nos próximos meses. Professora, e para encerrar rapidamente, eu gostaria que a senhora comentasse aí o legado que essa pandemia pode deixar. A gente sabe que a xenofobia é muito forte pelo mundo todo. Será que nesse momento que a cooperação internacional é estimulada, quem sabe a solidariedade possa prevalecer e diminuir um pouquinho os problemas com xenofobia? Dalva, a gente espera que sim, porque se até algumas semanas atrás as populações asiáticas eram estigmatizadas porque a doença tinha como epicentro a China, hoje, nos países que ainda não têm transmissão comunitária da doença, os brasileiros, os italianos, os espanhóis, os franceses, os americanos estão sendo objeto de discriminação. Então, a gente precisa entender que o estrangeiro somos nós, se nós saímos do nosso país, nós somos estrangeiros para os outros. E às vezes nós somos estrangeiros para nós mesmos também, eu tenho esse sentimento no Brasil muitas vezes atualmente, quando ainda vejo pessoas que parecem totalmente alheias ao que está acontecendo na realidade brasileira e que não são capazes de desenvolver nenhuma empatia em relação a populações vulneráveis como idosos, como pessoas que têm comorbidades, enfim, a gente já sabe que a doença não poupa ninguém, mas ela avisa especificamente determinadas populações e a gente espera que esse trauma, assim como outros traumas pelos quais a humanidade passou, gerem um pouco mais de empatia. Mas eu destacaria como grande legado possível dessa doença, e agora me refiro particularmente ao Brasil, aos Estados Unidos, à Polônia, à Hungria, a diversos países onde os extremismos tomaram conta, chegaram até o aparelho de Estado, eu acho que a lição mais importante que a gente está aprendendo agora é o valor da democracia, mesmo uma democracia com defeitos como é a nossa, porque é graças à estrutura federativa que os governos locais estão salvando as nossas vidas agora. Os governos estaduais, inclusive o governo do Rio Grande do Sul, as prefeituras municipais que estão tomando as providências cabíveis, essa existência de repartição de poder no nível federativo vai salvar milhares de vidas no Brasil, também a atuação do poder legislativo, do poder judiciário, tem coibido o predomínio absoluto do fundamentalismo religioso e da propaganda ideológica no Brasil, que pode custar muito caro para o país nesse momento, então acho que a democracia fica como uma referência importante, além do fato de que as enormes desigualdades econômicas e sociais que nós temos no Brasil nos tornam fatalmente inseguros. Enquanto a gente determinar medidas que a população não tem condições de cumprir, porque ela não tem moradia decente, porque ela não tem saneamento básico, acesso à água potável, acesso a sabão, inclusive, quer dizer, essas desigualdades sociais e econômicas, elas impossibilitam a segurança de todos, não são só as populações vulneráveis que sofrem. Se a gente aprender, dê isso para essa pandemia, já vai ser muito bom. Professora Deise Ventura, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE. Aproveitando que a gente está falando sobre o enfrentamento da pandemia em nível global, vamos ver como é que está a situação lá no Equador. O cenário assusta bastante, porque são mais de 3.100 casos confirmados de Covid-19, 120 mortes, e há relato, inclusive, de corpos nas ruas de Guayaquil, que é a cidade que concentra 70% dos casos e tem mais de 2 milhões de habitantes. Por lá, o professor universitário Santiago Molina vai comentar de lá, o professor vai comentar para a gente como é que está a situação. Vamos ouvir, então. Esta cidade é uma cidade muito calorosa, de 30 a 35 graus, quase sempre. Este rato de as pessoas moradas começa a complicar por os temas de insalubridade que geram os corpos em descomposição. Esta cidade também é uma cidade muito grande, que está sectorizada por sectores muito populares, que têm deficiências em serviços de saúde, de água potável, de acesso a serviços básicos. Imagínense tudo o que implica ter na casa um corpo de uma pessoa morada e todos os problemas que se geram em situações que são pessoas que vivem, assim nada, em espacios muito pequenos, sem aire acondicionado, sem todas as condições necessárias para viver. Segundo o governo, a quarentena que nos permitiu estar em casa, para aqueles que temos a facilidade de estar em casa, é muito distinta a situação para os sectores populares desta cidade. O governo não tem tomado em conta todas as implicações sociais dessas decisões de pedir que a gente nos saiba, quando nesta cidade também há um grave problema laboral, pois é que há muita gente que vive ao dia com a venda diária de seus produtos e seus alimentos, e esta série de problemas se encadena ao desconocimento das políticas claras por parte do Estado. É dizer, todos estes dados, esta que é a cidade mais complicada do país, não sabemos para onde vamos, não sabemos quais são as decisões que se vão tomar. Depois das notícias de fora, um giro pelo interior do Estado. Hoje nós mostramos vídeos que chegaram de Rio Grande, no sul, e de São Borja, lá na região da fronteira com a Argentina. Os depoimentos são de um geólogo e de uma professora universitária. Tenho trabalhado em casa, mantido orientações remotas com os meus orientandos, e também tenho participado de muitas atividades remotas da Unipampa, reuniões, porque a gente tem um grupo que está organizando ações de enfrentamento à Covid-19, e eu faço parte desse grupo. Então, minha rotina está muito envolvida também com como enfrentar, como a ciência, como as universidades podem auxiliar nesse momento de pandemia. Entre as atividades que ainda funcionam e apresentam uma certa volúpia estão o porto do Rio Grande e a safra do arroz. No entanto, por acontecerem em regiões distantes dos grandes centros, a probabilidade de contaminação diminui. Há uma agilização muito grande, principalmente no que tente aos caminhoneiros, que são desobrigados de saírem dos seus veículos, consequentemente diminuindo o risco de contaminação. O que se vê no município é uma diminuição abrupta na articulação de pessoas nas ruas. Agora, uma atualização no número de dados do Rio Grande do Sul chegou para a gente, subiu para 410 o número de casos confirmados, e as cidades com o maior número de pacientes de Covid-19 continuam sendo Porto Alegre, junto com Bagé, agora Novo Hamburgo e Caxias do Sul. Vamos trazer agora informações da região norte do estado, Por lá, Passo Fundo é o município referência para atender casos suspeitos e confirmados de Covid-19. O principal hospital da cidade já tem 30 internações com quadros respiratórios, além de diversos pacientes já cumprindo isolamento social. A Prefeitura espera que até a semana que vem uma parceria com a Universidade Privada dê mais agilidade na testagem dos casos suspeitos. E o repórter Leandro Zanotto, da TV Bom Dia, traz mais informações para a gente. Em Passo Fundo, no norte do estado, até o momento foram confirmados três casos de coronavírus, mas a cidade está analisando outros 62 casos. Destes, 32 estão internados no Hospital São Vicente de Paulo e 22 são moradores do município de Passo Fundo. De acordo com a Secretaria de Saúde, uma parceria com a Universidade de Passo Fundo deve disponibilizar mais testes nos próximos dias. Por enquanto, todos os casos estão sendo encaminhados para o LACEM e a demora pelo resultado é superior a 10 dias. Aqui em Erechim, o município também registrou três casos de coronavírus. De acordo com as autoridades, todas as pessoas já estão curadas da doença após passarem o período de quarentena isolados. Hoje, mais um caso foi descartado pela Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, duas pessoas seguem aguardando resultados laboratoriais do LACEM. Outra cidade que tem casos confirmados no norte do estado é Marau. São três pessoas internadas em Passo Fundo até o momento. O município ainda aguarda resultado de outros seis pacientes. E agora, uma boa notícia para a economia gaúcha. Mais de mil carros estão sendo exportados através do Porto de Rio Grande. A operação começou nesta quinta-feira e segue até a semana que vem. Quem traz as informações para a gente é a TV Mar, nossa parceira lá na região sul do estado. O Porto de Rio Grande segue em funcionamento normal, mas com algumas medidas de segurança para conter a proliferação do coronavírus. Dentre os dias 2 e 8 de abril, estará acontecendo a exportação de 1.276 veículos vindos de uma fábrica de gravataí. Serão duas operações distintas. No dia 2 de abril, quinta-feira, o navio Jasper Arrow, com bandeira de Bahamas, embarcou 216 unidades para a Colômbia. O outro embarque será feito pelo navio de bandeira cipriota, Grau São Martim, com carregamento de 1.060 automóveis no dia 8 de abril. Somadas, as operações durarão cerca de 24 horas, envolvendo cerca de 90 trabalhadores avulsos e 40 colaboradores dos operadores portuários. Estes são o quarto e quinto embarque desta modalidade em 2020, aqui no Porto de Rio Grande. E em meio à crise provocada pelo coronavírus, um movimento tem ganhado destaque. Muitas pessoas estão optando por comprar de pequenos comerciantes como forma de ajudar na saúde financeira desses negócios. Prateleiras cheias, corredores vazios. Esse é o cenário nesta panificadora do bairro Santa Tereza, em Porto Alegre, nos últimos dias. Com a queda do movimento, foi preciso pensar em uma nova estratégia. Nós estamos aí com 40% do pessoal aí que deixou de comprar, de vir na nossa loja, pela dificuldade de não ter dinheiro. Então nós estamos sentindo bastante. Não sei como é que nós vamos fazer com o aluguel, nossa luz, tá? Nossos impostos. Para tentar melhorar aí o pessoal que não está vindo, o pessoal mais idoso, nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando com a entrega, onde eu trabalho de manhã na loja, no caixa, e à tarde eu faço as entregas que o pessoal me pede pelo WhatsApp ou por telefone. Então, para mim, está ficando bem desgastante, né? Estou agora aqui com o capacete, onde eu fiz as minhas entreguinhas. É o jeito que eu estou tendo para poder resgatar algum cliente que não queira vir na loja. É assim que a Ana Paula tem recebido as compras. Ela mora com os pais idosos e, por isso, encomenda tudo do mercadinho do bairro sem sair de casa. Desde que começou a quarentena, nós estamos em casa no dia 16 de março, nós fizemos apenas uma compra grande no supermercado maior e decidimos que nós iremos auxiliar os nossos mercados mais próximos e pequenos, porque a gente acredita que os grandes mercados vão passar bem por essa crise e que esses pequenos mercados precisam de mais auxílio. Então, esses pequenos mercados agora, como da esquina da minha casa, eles estão fazendo serviço de teleentregue e isso nos auxilia muito para passar esse momento. E as empresas gaúchas cadastradas no Simples Nacional poderão prorrogar em 90 dias o pagamento do ICMS. Com isso, os tributos referentes aos meses de abril, maio e junho vão ter o pagamento, o recebimento postergado para os meses de julho, agosto e setembro, respectivamente. O Rio Grande do Sul possui cerca de mais de 200 mil empresas no Simples Nacional. Ao todo, a Secretaria da Fazenda vai prorrogar o recebimento de 60 milhões de reais em ICMS. Vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem previsão do tempo e também alguns exemplos de como os hábitos estão mudando em tempos de isolamento social. A gente já volta. O Redação TVA está de volta com as informações do tempo. Vamos conferir como é que fica, então, a previsão para o fim de semana? Na maior parte do território gaúcho, sol e poucas nuvens neste sábado. Mas ainda podem ocorrer pancadas de chuva na região metropolitana e no sul, bem como nos campos de cima da serra. O fim de semana vai ter predomínio de temperaturas amenas, com friozinho logo cedo. Em Porto Alegre, os termômetros marcam entre 17 e 24 graus. Variação dos 15 aos 27 em Lajeado. E no município de Vacaria, mínima de 9 e máxima de 21 graus. E agora a gente fala da solidariedade que vem crescendo em meio à pandemia de coronavírus. Muitas pessoas ficaram sem renda e aí surgem ações coletivas para tentar minimizar os prejuízos, esse drama aí que as pessoas vivem. Por iniciativa do nosso colega Beto Azevedo, os funcionários da TVE e da FM Cultura também se mobilizaram. Participaram de uma campanha bem legal para doar alimentos, através de um projeto chamado Projeto Amor, que é uma organização social aqui de Porto Alegre. Vamos ver. O projeto dos restaurantes comunitários é organizado pela ONG em parceria com a Prefeitura. Foi inaugurado em dezembro do ano passado. Esta unidade serve cerca de 200 marmitas por dia a moradores dos bairros Santa Tereza, Malvina e Vila Cruzeiro. Inicialmente eram 100 almoços, mas devido à procura muito grande foi aumentando, né? E nós, até semana passada, estávamos servindo 150 e essa semana já estamos servindo 200 refeições por dia. Isso ajuda muito na família, né? O gente que está aqui, isso aí, e ainda presteu o colégio e tudo, né? Aí a gente tem que procurar os recursos que tem, né? E é um jeito que dão presente aqui, isso aqui é uma bênção. Mas para que o Projeto Amor siga com esta iniciativa, ele precisa da sua ajuda. A procura é muito grande por alimentos, né? Porque aqui nós fornecemos o almoço, mas infelizmente é só o almoço. Então essas famílias precisam de outras refeições, né? E com esse quadro que a gente está vivendo, assim, no país, né? Essas pessoas mais carentes já estão enfrentando esse problema financeiro mais de perto do que o resto, às vezes, da população. Então precisamos muito de alimentos e agora, chegando o inverno, nós precisamos muito de roupas. Campanha do agasalho, assim, o que vier de roupa vai nos ajudar com essas famílias e essas pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. Quem quiser contribuir pode procurar os contatos do Projeto Amor nas redes sociais da organização ou ainda deixar alimentos e outros bens na sede do Prato Alegre, localizada na rua Dona Otília, número 210, bairro Santa Tereza. E como será que as pessoas estão comemorando seus aniversários em tempos de isolamento social? Esta semana, o Leandro Oliveira completou 50 anos e fez uma festa em família. Já a Martina e o Caio tiveram convidados especiais. É big, é big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Quem é que está de aniversário? Quantos anos? Dois. Beijo. A tecnologia dando uma ajudinha aí para essas comemorações. Bom, e hoje também é comemorado, essa semana também é comemorado o Dia Internacional do Livro Infantil. Para estimular a leitura nesse período de confinamento, nós trazemos hoje uma dica da editora Luciana Roppe. Hoje, no Dia Internacional do Livro Infantil, eu venho trazer a dica para vocês desse livro aqui, que é o Alice. Esse livro é um box, né? Trazem os dois livros, o Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho. Foi editado pela editora 34. Esse livro é muito legal, ele traz a história da Alice, né? Então, que é uma menina e vai, por curiosidade, atrás de um coelho branco, entra na toca dele e lá vai para um mundo mágico, onde várias coisas fantásticas acontecem. Tem vários personagens legais, como o coelho branco, o chapeleiro maluco e a rainha de copas, né? Com quem ali se trava uma batalha. É uma super dica de leitura para qualquer idade. Então, essa é a nossa sugestão para essa quarentena dos telespectadores da TVE. E nós encerramos o Redação TVE de hoje com outra dica bem legal, agora da cantora e pianista Simone Raslan. O Redação TVE volta na segunda-feira, às 15h para as 2h da tarde. A segunda edição é às 6h30 da tarde. Uma boa noite para você, bom fim de semana e até segunda. Oi, pessoal. Oi, pessoal que ouve e assiste aí o Redação da TVE. A minha dica para esse tempo de isolamento é ler, ler um pouquinho. Tem os contos do Chekhov que são incríveis, muito bons de ler, um grande escritor. E inventar coisas para fazer em casa. Sempre tem coisas para fazer em casa, né? Aproveitem esse tempo, então, para colocar a leitura em dia, para ouvir bons discos. E ouvir boa música, né? Eu sou a Simone Raslan e essa é a minha dica. Fique em casa. Silenciosa casa vazia Mormaço quase meio dia A morena deitou na rede E balança Eu Fique em casa Fique em casa